Se você é um fã de Junjito, você não pode perder esse vídeo, porque esse nem a própria Focananguinha ainda fez. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou a coleção completa de cards de Junjito com os respectivos marcadores. Também vai ser um ótimo guia pra você saber quais mangás que vêm com os cards exclusivos e como você também consegue adquirir esse cardbook aqui pra você guardar depois, galera, ou deckbook como você preferir. Hoje, então, a gente vai mostrar aqui em ordem qual mangá adquirir e quais cartas vêm das 32 cartas mais as 4 extras. Mas antes disso, é óbvio, eu preciso convidar você a se inscrever no canal. Seja bem-vindo ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan. A sua inscrição sempre é muito bem-vinda, acompanhada, obviamente, da sua curtida, do seu like. Afinal de contas, é o like que ajuda a chegar cada vez a mais pessoas. Mas não se esquece também que o seu comentário, o seu feedback no vídeo ajuda também a engajar e, principalmente, é saber o que a gente pode melhorar aqui no nosso canal. Galera, vamos pra vinheta que depois eu vou mostrar pra vocês como ficou essa coleção completa de cards de Junjito. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou essa coleção de cards na ordem numérica que ela aparece. Lembrando que não é a ordem exata do que foi lançado. Inclusive, isso foi já dito no vídeo da Pioca Nankin, comentando que não é exatamente a ordem do que foi lançado em ordem cronológica. E sim, a ordem japonesa. E pra gente começar, nós temos aqui os primeiros cards. Como vocês podem ver, este aqui nem veio no próprio mangá, que é Tomi. Porque veio antes a mesma coisa com o card número 2. Soichi, das Egocêntricas, Maldições Soichi, também não veio com ele. E também temos a Fute, que aparece, eu não me engano, em Calafrios. Também não aparece por aqui. E sim, o Garoto da Encruzilhada, a quarta carta, é que aparece na sua obra, Mortos de Amor. Que veio com esse marcador de página e é este mangá aqui, pra você não se esquecer. Capinhão Verde, Mortos de Amor, é o que dá início às primeiras cartas. Mas vamos à sequência, que vocês devem estar bem curiosos. Temos aqui a carta 5, Mulher das Costelas. Carta 6, Tiemie. Carta 7, Reanimador. E a carta número 8, Curico. Essa menina é bizarra. Todos eles vieram com A Morada do Desertor. Vamos ver lá, pra você não se esquecer. É deste mangá que nós estamos falando, A Morada do Desertor. Na sequência, galera, e esse aqui é até um barra lançamento. Não, barra lançamento ainda não. Calma, quase pulei aqui. Primeiro temos o Beko. O Beko é o terceiro mangá que vem com cards. Pelo menos aí da ordem cronológica, né? E ele vem com os seguintes. Primeiro, Soldado Furukawa. Depois, Manchas do Beko. Esse realmente é um conto aqui de dentro, né? Do Beko. Misuzu. E por fim, o clássico. O Moço do Sorvete. Que vem com o Beko. E antes que vocês já me perguntem, esta edição aqui, assim como essas aqui da esquerda, estão sem já a sobrecapa. Não é uma versão diferente, tá bom? É só você tirar a sobrecapa do seu. Esse aqui é o Beko. As Esculturas Sem Cabeça. Inclusive, vocês viram que a card veio com a Zona Fantasma. E aqui nós temos o próprio. Esculturas Sem Cabeça. Uma capa bem louca, estilo Junjito de ser. E bora conferir como ficou os cards desta edição. Primeiro temos Tumou, ou Tumou. Nakayama. Temos aqui Tio Kinguiro. Kinguro, perdão. E o Professor Ukabe. Essas são as cards que vieram. Inclusive, o marcador muda um pouco os olhares bizarros para um sorriso bizarro, né, namorada? Agora sim, né, falando de uma obra recém-lançada. Só para vocês terem uma noção. Foi lançada agora em dezembro. Começou a chegar para a galera em janeiro. Que é Zona Fantasma. Esse aqui, lá no Japão, era dois volumes. A história do Poc Nangin fez uma edição única, muito bonita, inclusive, com Zona Fantasma. Inclusive, essa era a capa do volume 1 e esse era a capa do volume 2, lá no Japão. E essa edição aqui de Zona Fantasma, fresquinha. Inclusive, eu estou terminando de lê-la para trazer um vídeo. Nós temos aqui as seguintes cards. Esculturas Sem Cabeça. Ridel. Esse conto aqui é um dos meus favoritos. Yuki. E também temos Ryutsukano. Para fechar, claro, eu precisava mostrar para vocês como ficou o marcador de páginas também. O próximo é o Encanamento que Geme, galera. Temos quatro cards, mais um marcador. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o mangá, como que ficou. Essa é uma das capas mais loucas, mais fodas de Junji e Tutanas aqui da coleção. Encanamento que Geme. E as cards, vamos lá. Primeiro, Numei. Já estamos no número 21, viu? Próxima, Terumi, com o número 22. Próxima, Maia, com o número 23. E por vir, o 24 com a Kumi. E vamos de marcador. Novamente aqui, né? Um olhar bizarro. Sequência, Cidade das Lápides. E eu vou começar já com o marcador para vocês darem uma conferida. Também bem bizarro. Tem alguns que são bem mais bizarros, né? Card, Ayumi. Essa obra aqui, esse conto, no caso, é tenso. E o Uko, inclusive, foi a vencedora do cosplay, da competição que a própria Pocker Nankin fez. O Shikiri. E o número 28, o Monstro de Frankenstein. Lembrando, o clássico. E para a gente não deixar passar a batida, né? Temos aqui a capa também da Cidade das Lápides. Capa, lombadinha. Se quiser ver a parte de trás, também bem bonito. Novamente, para ninguém esquecer, pessoal. Essa não é a ordem que foi lançada no Brasil. E sim a ordem que foi lançada lá no Japão. Essa seria a ordem exata. E por fim, mas não é bem o fim, porque tem os cards extras. Então não escapa daqui antes de acabar. Temos contos esmagadores. Com um marcador tenso. E as quatro cards finais. Começando com o Kazuyatani, número 29. Goro, nojento esse conto. E Binzo, falando em nojento. Outro conto nojento. Inclusive, esse cosplay era o meu favorito lá na competição da Pioca Nankin, porque ele estava incrível. E Misaki, fechando com o 32. E obviamente, não podia deixar de mostrar para vocês a capa de contos esmagadores. Com um tom vermelhinho aqui, bem bizarro. Galera, só aguardar aqui. Não vai embora ainda, porque tem os cards especiais. Esses cards especiais, eles estão no estilo metalizado. Então é ainda mais incrível. Esse aqui, Tomy Real, é o primeiro card extra. Garoto de Branco é o segundo card extra. O terceiro é a Fofura. Non, non. E por fim, para fechar essa coleção, temos o gatinho, Corom. E esses extras vêm apenas com o Artbook, galera. Que é essa coisa, essa preciosidade que eu tenho a honra de dizer que recebemos da editora Pipoca Nankin. Coisa incrível. Inclusive, se você quer ver um pouco mais, detalhadamente. Óbvio, eu não posso mostrar tudo, né? Mas detalhadamente, falar um pouco mais sobre ele, mostrar algumas artes. Eu posso trazer um videozinho rápido, né? Porque eu não posso mostrar exatamente tudo que está aqui, né? Senão a galera não vai comprar. Mas eu posso trazer um video falando sobre esse Artbook, que foi a coisa mais linda. E é justamente neste Artbook, é que a gente recebeu essas cartas metalizadas. E óbvio, você deve estar se perguntando, tá? Mas e o deck? Aonde que vem? O deckbook, ele na verdade, vem junto com Zona Fantasma. É o último que foi lançado aqui no Brasil. Agora na reta final do ano, né? De 2023. Então em dezembro, veio os cards, o marcador e veio também o deckbook. Galera, são 32 cards da coleção padrão e mais 4 extras que vem com o Artbook douradinho. Coisa mais linda. Olha, essa coleção Junji Ito, Pipoca e Nankin, tá a coisa mais linda de se ver. É difícil alguém falar que tá feio, viu? Porque ou você não gosta de Junji Ito, mas mesmo assim, se você não gosta de Junji Ito, você não pode olhar pra essa coleção e falar que ela é feia. Você pode até não gostar, mas falar que ela é feia, não. Conteúdo incrível de Junji Ito pra quem gosta de terror, contos de mistério, contos bizarros, o que mistura tudo isso, com certeza você deve estar curtindo muito o que a editora Pipoca e Nankin fez. A minha única tristeza é não ter tido condições de ter ido na CC XP conseguir um autógrafo do Junji Ito pra minha coleção também. Mas, quem sabe é uma outra oportunidade. Espero ter ajudado vocês a conhecer um pouco mais sobre a coleção de deckbooks Junji Ito, ver onde você pode encontrar, entender a ordem cronológica, porque muitas vezes a gente tira dos mangás os cards e depois não ter a mínima ideia aonde que veio os cards. E aqui agora você tem essa facilidade, com menos de 10 minutos praticamente você conhece um pouco mais dessa coleção de Junji Ito. Galera, deixa o like a gente ir embora, ele é muito importante pra gente continuar trazendo mais vídeos. Comenta também seu feedback, se você já tem a coleção, se você pretende ter, e o que você está achando dos nossos vídeos. 2024 nós estamos voltando com tudo. E logo logo teremos aqui review de Zona Fantasma saindo no canal. Galera, aquele abraço, valeu!